Bom dia a todos, em nome do governo do Estado, governador Omar, em nome da secretaria, secretário Romero Braga, eu queria parabenizar a todos pelo desfile e pela apresentação, agradecer a convenção, o empenho de cada um de vocês para colocar a escola na avenida. E nós tivemos esse ano um resultado muito melhor do que o ano passado, no Carnaval, na apresentação das escolas, na melhoria das alegonias, das fantasias e cada vez mais a gente espera que o Carnaval vá crescer e ano que vem com certeza será melhor ainda. Então, parabéns a todos e vamos aqui proceder à leitura das notas, e a gente, né, pelo resultado da apuração. Mais uma vez, precisamos de que aqui nós só faremos a leitura. O governo do Estado não faz o regulamento, o regulamento é feito pelas escolas, e nós não escolhemos os jurados, também é escolhido pela comissão, que vocês editaram. Nós vamos aqui somente proceder à leitura das notas em auxílio ao Didi, que não está podendo fazer essa leitura, ok? A polícia militar no início da apuração entregou aqui uma lote fechada, que a gente vai abrir agora na presença de vocês. O governo do Estado não faz a leitura das notas que a gente vai abrir agora na presença de vocês. o governo do Estado não faz a leitura das notas que a gente vai abrir agora na presença de vocês. O governo do Estado não faz a leitura das notas que a gente vai abrir agora na presença de vocês. O governo do Estado não faz a leitura das notas que a gente vai abrir agora na presença de vocês. Obrigado. O papel da comissão de concentração é ver a montagem da escola para ver se foi colocada no horário correto, na ordem correta, na posição correta. Então, nós temos aqui, Presidente Parga sem alterações, Pudaira sem alterações, Acadêmico da Cidade de Alca sem alterações, desde a flor do norte, não apresentou três alas. O papel da comissão de concentração é ver a montagem da cidade de Alca sem alterações, Pudaira sem alterações, Acadêmico da Cidade de Alca sem alterações. Então, aconteceu a mesma coisa do Grupo C e a decisão do Presidente é que não tem nenhuma condição, porque essa não é a competência da comissão de concentração. É somente ver a nação da escola, se está no horário correto, se colocou na ordem correta, esse é o papel da comissão de concentração. A mesma coisa, tem uma observação também na grauça do impenso. Faltou duas alas, mas é o mesmo que vocês metem, certo? Comissão de dispersão. Comissão de dispersão. Comissão de dispersão Dragões do Império sem alteração Império na caméria Sem dispersão corrida Sem alteração Corfasa Também sem alteração Veja o Afro do Norte Sem alteração Academia de diversidade alta Sem alteração Primos da Ilha Sem alteração Presidente Vargas Tem uma observação A dispersão ocorreu sem grande problema Observando apenas que as asas da águia do carro abriá-las Descederam os limites laterais do Zamboro Esbarrando nos cantos de caçaíra da ferradura Colocou em risco dois destaques com posição na frente da alegoria Existe alguma coisa no regulamento? Existe sim Tem uma metagem Tem que seguir E quando eixa Ainda é que esteeno é a área também A gente fala que outras áreas do carro abriá-las A 국민 over Liberação Agora o que compete à condição de dispersão? O que compete à condição de dispersão? O que compete à condição de dispersão? A gente vai ter que entrar ou não. Por favor, vai ter que entrar. Alguém vai punir, já que foi identificado, já que a própria situação se identificou, e passou da metade, e até que a gente encontrou, pra onde é que ele pudesse punir? A próxima foi uma obrigatoriedade. Ele tem que detectar esse é uma obrigatoriedade. É isso? Agora já está na mão, abriu a obrigatoriedade. Ele está perfeito. Só que aí já foi identificado, era muito a mesma, já foi identificado, que ele excedeu o limite que está aqui na regularidade dele. Aqui fica registrado e desenhado. Se não tiver nova, na verdade, uma grande missão. Comissão de cronometragem. Comissão de cronometragem. Comissão de cronometragem. Presidente Presidente Vativa – vada, 38.50. Gríinos da Ilha – 37.45, e tem a próxima na Apar », 과 thinnerio é público. Acadêmicos da Cidade Alva 37.52 Veja-Fogo Norte 32.03 segundos Unidos da Cofasa 36.46 Império da Camélia 36.57 Dragões do Império 38.38 Agora vamos ver a obrigatoriedade Presidente Vargas Caus Alegóricos 2. Cumpriu o Regulamento Dizia 1. Comissão de Frente 16. O máximo é de 10 no máximo de 15 componentes O senhor pode entrar com o recurso, tá? Por favor Então É o meio ponto É o meio ponto É o meio ponto Árabe das Baianas O mínimo de 40 Foi identificado 34 34 componentes Está escrito aqui Bateria 120 Atendeu? Era 70 O mínimo Mestre Sala e Ponta Bandeira Um casal Ala de Enredo 12 alas Filho de 12 Ok Trimos da Ilha Carlos Alegóricos 3 Comissão de Frente 13 Ala das Baianas 50 Bateria 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 Mestre Sala e Ponta Bandeira Dois casais Ala de Enredo 12 Acadêmicos da Cidade Alta Carlos Alegóricos 2 Comissão de Frente 13 Ala das Baianas 50 Bateria 110 Mestre Sala e Ponta Bandeira Um casal Ala de Enredo 19 Veja a flor do norte Carlos Alegóricos 1 Comissão de Frente 12 Ala das Baianas 54 Bateria 65 Mínimo É de 70 Mínimo 70 Mínimo Componentes Não é isso? É Então Foi identificado 65 Mestre Sala e Ponta Bandeira Dois casais Ala de Enredo 3 3 3 Agora é o seguinte Ele colocou 3 Agora é aqui a anotação Primeira ala 54 4ª ala com 65, 3ª ala com 30, 4ª ala que foi a bateria com 65, 5ª ala com 40, 6ª ala com 40, 7ª ala com 30, 8ª ala com 40, 9ª ala com 42, 10ª ala com 45. Resumindo, o mercado de jogos em meio de 15, o valor de 15 de março? Ele falou que tinha 3 alas, de qualquer forma, aqui o mínimo de alas são 12. O que tem escrito aqui na frente é o seguinte, olha, mínimo 12 alas com 50 componentes em cada. Então, o que ele disse aqui é que só 3 alas tinham 50. Não, então o que ele quis dizer aqui são 3 alas com 50 componentes. Porque aqui ele colocou, olha, aqui está escrito mínimo 12 alas com 50 componentes em cada, certo? O que ele quer dizer que eu não decido mais 12 alas, isso é isso? Tá. Ele escreveu 0,3 aqui e aqui ele anotou quanto tinha em cada ala. Pelo que ele anotou aqui, você tirou com 10 alas e 3 dessas alas tinham mais de 50. Não, 3 delas tinham mais de 50, mais de 50, que foi a ala número 1, que tinha 54, a ala número 2 tinha 55 e a quarta ala, que foi a bateria, que tinha 65. As outras alas tinham menos de 50 componentes, é isso que ele escreveu. Por exemplo, é o seguinte, a ala de bandeira, a ala de bandeira é a ala de bandeira, o nosso é a aula. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O regulamento aqui está escrito que o mínimo são 12 alas com 50. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Agora eu quero deixar claro que ele não conseguiu tirar a última ala da costruína e o predesto de segunda ala para que ele não conseguisse receber. Império da Camelho. Carlos Alegórios, 3. Comissão de Frente, 13. Ala das Baianas, 50. Bateria, 110 componentes. Mestre de sala e porta-bandeira, 2 casais. Ala de enredo, 14 alas de enredo. Com mais de 50. 14 alas de enredo. Unido na gofada. Carlos Alegórios, 1. Comissão de Frente, 13. Ala das Baianas, 40. Bateria, 63 componentes. O mínimo era 70 componentes. Está anotado 63 componentes. Neste sala e porta-bandeira, 2 casais. Ala de enredo, 15 casais. Último, 15 alas. Dragões do Império. Carlos Alegórios, 1. Comissão de Frente, 12. Ala das Baianas, 40. Bateria, 74. Neste sala e porta-bandeira, 2 casais. Ala de enredo, 9. Aí, aqui atrás tem anotado. Primeira ala com 50 componentes. Segunda ala com 60. Terceira com 40. Quarta com 40. Quinta com 60. Sexta com 45. Sétima com 50. Oitava com 45. nona com 40. Décima com 50. Décima primeira com 75. Décima segunda com 50. O que significa, aqui, o que ele está dizendo, que somente 12 tinham mais de 50. 1,2. Está com 80,1%. Mais 40. Por que ele tem mais de 50? Então, não há problemas de 150. Oito 1-2. Agora são imagens, quê? Com relegência da Si expands. Tem mais doos tempos, né? E cada ala tem que ter, no mínimo, 50 componentes. São 12, no mínimo, 12 alas com 50 componentes. Contando a bateria e as variantes. Só poderia pedir a três quadras? Posso. Já pegou, já, com a minha condição. Não vou abrir o prédio. Presidente Vargas, Carlos Alegórios, 2. Ó, eu tenho três carros Alegórios. Eu tenho que descer no trânsito. Pois é, aí eu só tenho... Tenho três horas para entrar com o recurso. Tá? Comissão de frente, C6. Ala das Baianas, 34. Bateria, 120. Mestre de salivão da bandeira é o casal. Ala de enredo, com 50 componentes em cada 12. Sra. Bonetti, são... A primeira qualidade é o quê? Acho que nunca que a eles, o limite do carro não, identificaram. Porque foram identificados na dispensão, na saída. Ao ligar, foram nisso no regulamento. Para saber como é que vai ser tratada essa parte, já que foi identificado, justamente por vocês. E no regulamento diz que a feita é de um ponto. Nós queremos saber como é que vai ser o direito dessa situação ali. porque a obrigatoriedade... A obrigatoriedade... A obrigatoriedade... A obrigatoriedade... A obrigatoriedade... O que se trata da obrigatoriedade... O que é esse colégio? Por contrário. O domínio de por contrário, sabe? Não vão me indicar, não. Beleza? Lá na dispensão de na saída, eles me identificaram. Resumindo, foi vocês que me identificaram. Quero saber porque tem a penalidade aqui. O que é que vai ser o direito da menina de nossa sociedade? É um ponto. É mistakes que tem o aumento? Sim, porque é um ponto. É regulamento previsto por vocês. Sim, porque é o regulamento previsto por vocês. É que é o regulamento previsto por você. Com o salário da obrigatoriedade, não vou pagar por conta. Não sei porque eu pude. É isso que foi combinado. A gente está perdendo de carga, os carros estão tentando todo o tanto, você pode ficar com o recurso, contando a falta dos seus perescarros. Sim, eu vou fazer isso, vou fazer isso. E outra coisa, pode ter existido a possibilidade do carro sair torno e ter batido. Ninguém está pensando nisso. Eu acho também que, para me morrer, deveria ir lá e não mentir o carro, o carro poderia ter saído torno e novamente ele vai bater. Se forem as duas laterais que bateram, ele está dizendo que forem as duas laterais, não, ele vai ter que bater em uma lateral, então o carro pode ter saído torno. É só o artigo 14, que diz. Artigo 14 diz. Fica determinado que os carregórios devem ter o carro, 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 o carro. Eu sugiro que isso vá para o seu ingresso com recurso, porque vai ter a nova defesa, aí será ajudado. Quando a gente tem que for, foi pra vocês degrees, pertanto para a pessoa presa em uma dispensa, já for . Só mais uma pérgina, então. Coloca o seu recurso. Se você está na perna, se eu quiser colocar, vamos dar uma direção. Ele correu dos pernas. Sim. Mas só mais uma perna, a gente é próximo. Pode ver. Tá. E se quiser aqui, de menos de 12 alas, perde o ponto, certo? Não é isso? Meio ponto. Ah, não. Meio ponto. Menos de 12 alas, perde o ponto. E aqui vem o mesmo de 50, perde o ponto. Então, aí já é o ponto. 12 alas com 50 é junto. Não, não pergunte o outro. Se você vem com menos de 12 alas, você perde o ponto. Não, não pergunte o outro. Mas é só. A prioridade menor, a prioridade menor é o seguinte. Se perde o ponto. Entender as 12 alas e também se perde o ponto. Mas não se perde o ponto. A gente vai estar perguntando. Não é isso? Eu acho que sim. Então, é o ponto que se perde. Se vem com menos de 12, o momento que se ganha. Não, eu não pergunte o outro só. É o ponto que se perde. Não, eu não perguntei. Não, eu não perguntei. Não, eu não perguntei. É o ponto que se perde. Porque se perde. A letra é 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 A letra é